Eu não mereço, babe Tudo o que fizeste comigo Não mereço, babe E tratar como simples amigo Tivemos dois filhos bonitos Achávamos que eramos feito um para o outro Tu estragaste tudo Tu estragaste tudo Eu despreto de amar E eu me trajo, não vou perdoar Infelizmente vamos divorciar Os chifres não vou aguentar 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 Tu dizes que estás cansada Que já nem queres continuar aqui As magoadas Sou eu quem ganja brigas aqui nessa casa Trouxe escoito e invogado junto a papelada, babe Espera Não me digas nada Eu só queria te fazer sentir o que eu sinto agora Demorei a perceber mas hoje eu vejo Que és tua mulher que vou amar pra vida toda Demo És a minha esposa Então não jogues tudo fora só por uma moça Numa noite mal passada, uma noite torta Tanto líquido no corpo, o raciocínio entorta Com o body desequilibrado eu falhei Com o body desequilibrado eu falhei A porta Eu não mereço, baby 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 Eu não mereço